E ainda vem a informação, Conobá, Zapão, comprometido, facilita a formação técnico, o Corpo Bombeiros e a Cova Lima. Eita acompanha a reportagem jornalista do município de Cova Lima, Belão Carlito dos Reis. O ordenador do projeto fundos de segurança humana e antemoraste, aqui em Soares, lá em Atetem, durante a linha de observação e o município de Cova Lima, serviço de bombeiros e a dune problema no buquídea. O ordenador do município de Cova Lima, o Partido do município de Cova Lima, o Partido do município de Cova Lima, o Presidente do município de Cova Lima, o Departamento do município de Cova Lima, o Departamento do município de Cova Lima, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL